Música Fala galera, hora de esporte na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Atletas no Ar. Hoje a gente mostra o esporte paralímpico com o balanço final dos Jogos Universitários em São Paulo. Tem também os excelentes resultados brasileiros no Mundial de Esportes Aquáticos na Hungria e também Fórmula 1 no mesmo país. No futebol, o destaque é o cruzamento das melhores equipes da competição. O Grêmio empatou com o Santos e o Corinthians saiu na bronca com a arbitragem depois do empate com o Flamengo. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Atletas no Ar. E a gente começa esta edição com o tradicional resumo das atividades da missão Atletas de Cristo com o nosso amigo Marcos Grava. Bola estar contigo, Marcão! Olá, meus amigos da TV Boas Novas. Aqui é Marcos Grava falando diretamente dos estúdios da Rádio Transmundial aqui em São Paulo. Acabamos de fazer o programa número 200 do Atletas no Ar, programa que começou em setembro de 2013. Completamos quatro anos com este programa e programa que também inspirou os Atletas no Ar da TV Boas Novas. Aí você tem acompanhado todas as semanas o nosso programa. Quero agradecer a todos vocês por participar conosco desse lindo projeto que começou aqui na Rádio Transmundial há 25 anos atrás. Eu e o Lovian Henrique apresentando ele então nos últimos quatro anos. Fique conosco e daqui a pouco teremos algumas entrevistas com pessoas que fizeram parte dessa linda história. Olá telespectadores do nosso programa Atletas no Ar aí da Rede Boas Novas. Aqui quem fala é o Lovian Henrique. E é um privilégio estar aqui nesta edição histórica, programa de número 200. Eu que em 2015 recebi essa bola, dominei e hoje apresento esse programa aqui na Rádio Transmundial. Para nós, da missão Atletas de Cristo, é um privilégio para que a gente possa utilizar essa ferramenta para seguir alcançando muitos, porém, amando o Senhor e correndo juntos. Sou um atleta de Cristo, sou um atleta de Cristo, sou muito mais que vencedor. Eu sou o Renato Croger, apresentei o programa Atletas no Ar com o Lovian durante alguns meses e é um prazer estar aqui com vocês. Atualmente cuido do programa Conexão Missionária, que é um programa focado em evangelismo e missões. Obrigado por tudo e é uma bênção estar aqui. O fato de eu ter feito esse programa durante nove anos foi uma surpresa muito grande. Porque quando o Alex pediu para mim vir aqui na rádio para fazer um programa, eu pensei que eu ia ser entrevistado. Porque por todo esse tempo que eu milito no automobilismo, né? Mas eu cheguei aqui e o cara falou, você já fez algum programa de rádio? Eu falei, eu já fiz vários, né? Com entrevista e tal. Não, mas você ser a pessoa para comandar esse programa? Eu falei, você deve estar tudo brincando comigo, eu não tenho a mínima experiência. Eu, o primeiro piloto que eu gravei aqui, por um programa de meia hora, eu levei duas horas. Foi muito complicado, eu achava que eu não seria capaz de fazer isso. Mas enfim, no fim acabou dando certo. A gente tinha realmente um prazer de vir aqui. Não só pelo programa, mas pelas pessoas. Muito mais pelas pessoas. Pessoal da produção, pessoas que nem mais estão na rádio, né? O Paulinho, que era o que gravava o programa comigo, o Samuel, a André Pavel, a André... Essa gente me ajudou demais. Chegou uma época que eu vinha ao programa não só pelo fato da missão, mas eu vinha pelas pessoas. E eu sou muito grato a Deus por isso. A Ferrari fez dobradinha no GP da Hungria de Fórmula 1. O alemão Sebastian Vettel largou na ponta, administrou o desgaste dos pneus e conseguiu vencer. De quebra, teve ao seu lado o companheiro de equipe, Kim Raikkonen, na segunda posição. Valtteri Bottas, da Mercedes, completou o pódio. O vice-líder da temporada, Lewis Hamilton, teve de se contentar com o quarto lugar. E agora está a 14 pontos de Vettel. O brasileiro Felipe Massa passou mal na sexta-feira. Foi atendido no hospital e passa bem. Ele chegou até a participar do último treino livre, mas sentiu tontura e ficou fora do GP da Hungria. Então vamos dar uma olhada como está a classificação do Mundial de Fórmula 1. O alemão Sebastian Vettel voltou a ampliar sua vantagem na liderança. Tem agora 202 pontos, 14 a mais que o vice-líder Lewis Hamilton. O inglês tem agora 188 pontos. Valtteri Bottas é o terceiro com 169. E Daniel Ricciardo, o quarto, com 117. Kimi Raikkonen é o quinto, com 116. E Max Verstappen, o sexto, 67 pontos. O brasileiro Felipe Massa está na 11ª posição, com 23 pontos. Vamos agora ao Mundial de Construtores. A Mercedes está na frente com 357 pontos, seguida pela Ferrari, 318. A RBR é a terceira colocada com 184 pontos. A Força Índia é a quarta, 101 pontos. E fechando o top 5 está o Williams, 41 pontos até aqui. O Brasil encerrou a participação no Mundial dos Esportes Aquáticos de Budapeste com sua segunda melhor campanha em número total de medalhas. Foram oito pódios no total. Dois ouros, quatro pratas e dois bronzes, somando maratonas aquáticas e natação. Além das oito medalhas, o Brasil terminou o Mundial dos Esportes Aquáticos de Budapeste com sete finais e sete semifinais. Na maratona aquática, Ana Marcela Cunha brilhou, sagrando-se a primeira brasileira tricampeã mundial. Etienne Meideiros, mais uma vez, foi pioneira, sendo a primeira brasileira campeã de natação em um Mundial dos Cinco Esportes da Federação Internacional. Nicolás Santos provou a admiração de todos os atletas e técnicos na competição ao conquistar a prata nos 50 metros de borboleta aos 37 anos, o atleta mais velho a subir no pódio da maior competição da fina. Ainda teve a histórica medalha de prata no revezamento 4x100 livre, com quarteto formado por Bruno Fratos, César Cielo, Gabriel Santos e Marcelo Tcheregini. Uma campanha para ficar na história. A primeira e última participação do canoista Isaquias Queiroz no Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade Júnior e Sub-23, que foi disputado na Romênia, terminou muito bem para o brasileiro. O baiano se despediu do torneio com duas medalhas. Isaquias Queiroz conquistou a medalha de ouro na canoa simples, percurso mil metros, numa prova muito disputada, mas que acabou com a vitória do brasileiro nos últimos metros. Já na categoria canoa simples, percurso 200 metros, Isaquias ficou com a prata. Assim, o Brasil terminou a competição em 11º lugar. Três vezes medalhista olímpico, o baiano disse em entrevista que está muito feliz pelos resultados. O próximo desafio do atleta é o Mundial da República Tcheca, ainda este mês. O primeiro centro de treinamento de formação e alta performance de remo do país, que foi inaugurado em maio deste ano, já começou a receber as primeiras atividades no Rio de Janeiro. Localizado no estádio de remo da Lagoa, na zona sul do Rio, o CT é um projeto inédito que visa detectar e formar atletas com potencial para competir a nível internacional, além de oferecer suporte técnico e infraestrutura adequada aos clubes e instituições esportivas para treinamentos com o objetivo de melhorar a participação dos remadores em competições. A espirometria, usada para medir o volume e a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões dos atletas, e a dosagem de lactato, que permite monitorar a intensidade do treinamento, é um dos testes que podem ser realizados no CT. Esses exames que estão sendo feitos agora, esses testes de lactato, de espirometria, eles são inimagináveis para a gente por conta dos custos, né? E a gente já conseguiu colocar um atleta, e isso é muito importante. O remador Cauê Guimarães, que já venceu o Campeonato Brasileiro e Sul-Americano, o Master, aproveitou o CT para fazer alguns testes. Ele está ansioso pelos resultados. Os resultados dele vão ajudar a identificar onde eu posso melhorar o treino para aumentar a performance, tentar identificar que tipo de exercício que eu posso fazer para conseguir uma melhor performance na água, nas provas que eu estou competindo. O brasileiro Igor Coelho, de apenas 20 anos, atingiu um feito histórico. Se tornou o primeiro atleta do país a entrar no top 40 do ranking mundial de badminton. Ele se tornou o 38º do mundo após a disputa dos abertos do Canadá e dos Estados Unidos. Antes, na posição de número 42, Igor já era o melhor do Brasil em todos os tempos. Vamos fazer uma pausa e na volta tem esporte paralímpico com jogos universitários em São Paulo. E também notícias da seleção feminina de futebol. Já estamos de volta com o Atletas no Ar. Olha, esse negócio de esporte é uma coisa muito doida e surpreendente. A gente começa a praticar algo que fica para a vida toda. Por isso, quase todo mundo pratica alguma atividade física ou pelo menos gosta muito, não é não, Thiago? É verdade. Nós descobrimos um cara para lá de polêmico, extremamente inteligente e lutador e amante de jiu-jitsu. Chegou até mesmo a viver com a família Gracie. Sabe quem é esse cara? Olha só, nada mais nada menos que o pastor Caio Fábio. Dá só uma olhada. A minha grande paixão na vida foi o futebol. Eu ia ser jogador profissional, jogava bola muito bem. E era assim a coisa mais óbvia. Todo mundo dizia, rapaz, você é uma coisa. Aí eu conheci o jiu-jitsu. Quando eu conheci o jiu-jitsu, me apaixonei profundo e totalmente. vim morar na Academia Gracie de Copacabana, com o Reison, que era um dos meus mestres, o Hollis, que já faleceu, o Carson, que já faleceu. Eu sou lá de trás, da velha guarda, daquela moçada lá. O Rickson era novo, novinho, garoto lá na academia. O Royce ainda era quase menino, eu acho, um bebê. De modo que é de um tempo bem antigo, eu estou falando de 1970. Mas eu nunca mais deixei o jiu-jitsu fora da minha vida. É como andar de bicicleta, não sai nunca mais. E depois que surgiram os UFCs e essa coisa toda, o Canal Combate, eu me atualizo todos os dias, de várias formas, e amo. E botei todos os meus filhos, neto, vai virando uma espécie de parte da cultura familiar, ensinar a defesa pessoal. O esporte paralímpico vai fazer a festa em São Paulo no próximo fim de semana, com dois eventos simultâneos. Mais de 600 atletas disputam, a partir de sexta-feira, a etapa nacional do circuito Loterias Caixa de Atletismo, ao teurofilismo e natação, e também a segunda Copa Brasil de esgrima em cadeiras de rodas. As competições acontecem de 4 a 6 de agosto, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Entre os competidores, nomes importantes do esporte nacional, como o Giovanni Gissoni, medalha de ouro da espada B da esgrima em cadeira de rodas, nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012, e Matheus Evangelista do Atletismo, que ganhou três medalhas lá na Inglaterra. Os Jogos Paralímpicos Universitários foram encerrados no sábado em São Paulo e contaram com a participação de 200 atletas de 20 estados e o Distrito Federal. Esta foi a segunda edição dos Jogos, que foram organizados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro em parceria com a Confederação Brasileira do Desporto Universitário. A Fundação de Ensino Superior de Bragança e a Faculdade Clube Náutico Mogiano foram as grandes campeãs dos Jogos Paralímpicos Universitários deste ano. Com o dobro de atletas inscritos em relação ao ano passado, a competição deixou o Comitê Paralímpico Brasileiro animado para as próximas edições. Este ano, os Jogos Paralímpicos Universitários ficaram marcados com a estreia do badminton em eventos organizados pelo CPB. A modalidade faz parte do programa dos Jogos Tóquio 2020 e deve estar presente nas próximas edições dos universitários também. Os Jogos 2017 também foram palco de resultados importantes no paradesporto brasileiro, como o recorde nas Américas superado neste sábado no lançamento de dardo F12 com Brandon Moura. A seleção feminina de futebol está nos Estados Unidos, onde disputa o Torneio das Nações, que reúne quatro seleções que estão entre as dez melhores do mundo segundo o ranking FIFA, Estados Unidos, Japão, Austrália e Brasil. Nossa equipe tem um empate e uma derrota. Vamos conferir. A equipe comandada pela técnica Emily Lima estreou na quinta-feira diante do Japão. As adversárias saíram na frente no início do segundo tempo, aos 13 minutos, com o Momiki. O Brasil empatou num golaço de Camila no final da partida. Terminou assim, um a um. No domingo, foi a vez de encarar as anfitriães. Mas Andressinha arriscou de fora da área e a goleira Neyher não segurou. Um a zero, o Brasil. Os Estados Unidos empataram com o Milwes. Após cobrança de escanteio, a zagueira Bruna recolocou o Brasil na frente, dois a um. Aos 34 minutos do segundo tempo, Andressinha cobrou falta com maestria e ampliou. Três a um, o Brasil. Mas aí veio uma virada impressionante. No minuto seguinte ao gol brasileiro, Press descontou para os Estados Unidos. Na reta final, Repione empatou. Aertes fez o gol da virada, 4 a 3 para as americanas. Com esses resultados, o Brasil está na última colocação e pega na partida final a líder Austrália. O jogo é na quinta-feira, 8h15 da noite. A CBF sorteou ontem os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. Flamengo e Cruzeiro decidem em casa. As semifinais ficaram assim. O jogo de ida, dia 16 de agosto, vai ter Botafogo e Flamengo no estádio Nilton Santos. E Grêmio e Cruzeiro na Arena do Grêmio. A partida de volta é no dia 23 de agosto. O Flamengo manda o jogo contra o Botafogo na Ilha do Urubu. E o Cruzeiro recebe o Grêmio no Mineirão. Vamos fazer a nossa última pausa de hoje. Na volta tem bola rolando no Campeonato Brasileiro. A gente mostra isso daqui a pouquinho. Não sai daí não, hein? Atletas no ar de volta e agora vamos de Campeonato Brasileiro. E teve mudança importante na tabela. Nós começamos com os jogos de sábado. O Palmeiras venceu e tomou a quinta colocação. E o São Paulo conseguiu uma importante e heróica vitória de virada sobre o Botafogo no Rio. Realmente foi um duelo daqueles que vai ficar na memória de muito torcedor. Depois de bobeada da defesa do Glorioso, Cueva abriu o placar para o Tricolor. E nem deu tempo para comemorar. Marcos Vinícius, em chute cruzado, deixou tudo igual no placar. De novo Marcos Vinícius. O meia arriscou de ir fora da área. A bola quicou. E Renan Ribeiro deu aquela contribuída. Cueva teve a chance de empatar de pênalti. Mas Gatito Fernandes defendeu a cobrança. E no lance seguinte, Guilherme ampliou para o fogão. 3x1 Botafogo. Mas aí, meu amigo, o São Paulo protagonizou uma reação incrível. Cueva cobrou escanteio. Arboleda desviou. E Marcos Guilherme cabeceou para o gol. Hernani chutou. A bola bateu em Igor Rabelo. E sobrou para o próprio Hernandes guardar. E já nos acréscimos, Cueva lançou Marcos Guilherme, que invadiu a área e bateu no canto de Gatito. Que virada São Paulina, amigos. 4x3. Em casa, o Palmeiras venceu tranquilamente o Havaí. Dudu recebeu na entrada da área, cortou o marcador e chutou forte. Golaço. Dentro da área, Davidson girou e bateu rasteiro. 2x0 Verdão. Nos jogos de domingo, destaque para os duelos envolvendo equipes que estão na parte de cima da tabela. Grêmio e Santos, Corinthians e Flamengo empataram. Mais de 45 mil pessoas lotaram a Arena Itaquera para o grande clássico entre Corinthians e Flamengo. Aos 12 minutos, Jô apareceu livre para marcar. Mas o assistente, Pablo da Costa, de forma bizarra, marcou impedimento. Olha, o atacante tinha mais de 3 metros de condição de jogo. Um erro crasso. Porém, o timão não se abalou. Balbuena descolou o ótimo passe para Jô, que ganhou de Pará na corrida e bateu cruzado, vencendo o estreante Diego Alves. A segunda etapa foi quase toda do Mengão. E em lance de bola parada, Pará cobrou escanteio, Juan escorou e Hever emendou um voleio cheio de estilo, empatando o duelo. O rubro negro ainda perdeu essa chance incrível com o Diego. O Coringão também teve sorte nessa bola cortada por Pedro Henrique, que quase fez contra. E Diego Alves salvou o Flamengo nessa grande defesa no final do jogo. Final 1x1. O Grêmio recebeu o Santos em sua Arena. E foi o Peixe que inaugurou o placar. Jean Mota cobrou escanteio, Bruno Henrique desviou e David Braz completou para as redes. Ainda na primeira etapa, Edilson cruzou, Pedro Rocha bateu e Vanderlei fez uma defesaça. Mas no rebote, Fernandinho de cabeça empatou o jogo. 1x1. O Atlético Mineiro superou o Coritiba jogando dentro do Couto Pereira. De pênalti, Fábio Santos abriu o placar para o Galo. Teve até o segundo pênalti para os mineiros, mas Cazares desperdiçou. O Atlético ampliou a pós-jogada de Marcos Rocha, que Rafael Moura concluiu para o gol após falha da defesa do Coxa. 2x0. Mesmo com desfalques pontuais, o Sport conseguiu vencer o Bahia em Salvador. Lênis cruzou rasteiro e Everton Felipe bateu de primeira. Depois de cruzamento de Matheus Salles, Rodrigão empatou de cabeça. Lênis fez boa jogada e bateu cruzado. Ronaldo Alves apenas escorou para o gol. Outra bola cruzada na área do Bahia e, dessa vez, Lênis completou para as redes. 3x1, Leão. Chapecoense e Atlético Goianiense na Arena Condá. A Chape saiu na frente com Luiz Otávio, se antecipando ao zagueiro Roger Carvalho. Mas o Dragão buscou a reação. Luiz Fernando fez ótima jogada individual, invadiu a área e rolou na medida para Diego Rosa sozinho empatar. E a virada veio com o zagueiro Juvan, completando o cruzamento de cabeça. 2x1 Atlético. Cruzeiro e Vitória não saíram do 0x0 no Mineirão. A partida foi fraca tecnicamente. E a Raposa sentiu o desgaste pelo esforço feito diante do Palmeiras na última quarta-feira pela Copa do Brasil. O Vitória foi mais organizado em campo e voltou para casa com um pontinho. E ontem jogaram Vasco e Atlético Paranaense. O Vasco mandou a partida no interior, cumprindo punição por causa da confusão da torcida na partida contra o Flamengo. Do outro lado, o Atlético Paranaense vinha de nove partidas sem vencer. E apesar do Cruz Maltino ter controlado a maior parte do jogo, foi o rubro negro quem saiu com os três pontos. Matheus Rosseto cruzou, Henrique furou e Ribamar mandou para a rede. 1x0 o furacão. E era a noite mesmo do time paranaense. Olha o último lance da partida. É, não tinha como a bola entrar. 1x0 o Atlético. O jogo Ponte Preta e Fluminense foi adiado por conta da tragédia com o filho do técnico tricolor Abel Braga. Então, essas equipes estão com um jogo a menos. Vamos ver então como é que está a classificação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians segue na ponta, 41 pontos. O Grêmio é o segundo, com 33, seguido pelo Santos, com 31 e o Palmeiras, com 29. Mesma pontuação do quinto colocado, o Flamengo. O Sport fecha ao G6, com 27 pontos. O Botafogo é o sétimo, com 24, seguido pelo Vasco, com 23 e o Cruzeiro, com a mesma pontuação. E ainda o Atlético, também 23 pontos. Virando a página, temos a Ponte Preta em 11º lugar. Lembrando que a Macaca tem uma partida a menos, está com 21 pontos. A Chapecoense também tem 21 e é o 12º time. O Fluminense, também com uma partida a menos, tem 21 pontos e, por enquanto, é o 13º colocado. Na sequência estão o Atlético Paranaense, com 20, Bahia, com 19, mesma pontuação do São Paulo e do Curitiba, que abre o Z4. Na 18ª posição, está o Havaí, com 17 pontos. O Vitória é o vice-lanterna, com 13. E o Atlético Goianiense segura a lanterna, com apenas 12 pontos. Pessoal, o Atletas desta semana vai ficando por aqui, mas você pode falar sempre com a gente pelo e-mail, atletasnoar, arroba boasnovas.tv e também pelo WhatsApp, ddd21-979-86-4957. E não deixe de visitar o site da emissão Atletas de Cristo, no endereço atletasdecristo.org, onde você também encontra a nossa loja virtual. Curta a nossa página em facebook.com.br Atletas no ar. Pessoal, forte abraço, até semana que vem. Um abraço, tchau. Tchau. Tchau.